DJ Luqueiro e Eduardo Mendes A tropa tá na pista Tem que respeitar, tá ligado? É assim Tô no baile, é muito louco O jeito é nego assim na mente Que ela para, sensualiza Vem jogando na minha frente Empinadinha, ela vem jogando Com a mão no joelho, ela faz assim Joga, toca, choca Joga essa ponta pra mim Então joga, choca, choca Joga essa ponta pra mim Então joga, choca, choca Joga essa ponta pra mim Joga, choca, choca Joga essa ponta pra mim Empinadinha, ela vem jogando Com a mão no joelho, ela faz assim Tá fora, hein Empinadinha, ela vem jogando Com a mão no joelho, ela faz assim É assim Tô no baile, é muito louco O jeito é nego assim na mente Ela para, sensualiza Vem jogando na minha frente Empinadinha, ela vem jogando Empinadinha, ela vem jogando Empinadinha, ela vem jogando Com a mão no joelho, ela faz assim Tô no baile, é muito louco O jeito é nego assim na mente Ela para, sensualiza Vem jogando na minha frente Empinadinha, ela vem jogando Com a mão no joelho, ela faz assim Choca, choca, choca essa ponta pra... Empinadinha ela vem choca, com a mão do chuveiro ela faz asas Tá fora hein Empinadinha ela vem choca, com a mão do chuveiro ela faz asas Tô no baile é muito louco, o jeito é nego assim na mente Ela para sensualiza, vem jogando na minha frente Empinadinha ela vem jogando, a mão no joelho ela faz asas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!